Indivíduos que praticam furtos violando túmulos no cemitério municipal têm tido ações cada vez mais atrevidas e desrespeitosas para com a sociedade. E nos últimos dias, alguns desses registros voltaram a acontecer no cemitério municipal com diversos túmulos sendo alvo da ação desses criminosos que furtam imagens sacras, argolas e qualquer objeto, que seja de cobre ou bronze ou qualquer outro material de algum valor. Na semana passada, a polícia militar chegou a surpreender um indivíduo praticando furtos junto aos túmulos. Contudo, ele empreendeu fuga e não foi possível a sua abordagem ou identificação. Mas ainda assim, os policiais conseguiram recuperar uma sacola com várias placas de túmulos. Depois disso, porém na mesma semana, os ladrões voltaram a agir e furtaram novas peças, sendo um dos túmulos da família do Oneir Caçador, que afirmou não ser a primeira vez que isso acontece na sepultura de sua família. E ele solicita por medidas de segurança. Foi totalmente destruído, roubou as argolas, roubou imagens, tudo que tinha ali que pudesse ser vendido, comercializado, foi retirado do túmulo. E pela segunda vez, nós já restauramos, fizemos todos os consertos e novamente a gente está com esse problema de segurança dentro aqui. O munícipe também comentou que apesar do prejuízo financeiro, na verdade, o que mais entristece é a falta de respeito com os entes que já se foram. Você tem aquele amor de cuidar como se fosse ali um cantinho, onde a gente tem as boas recordações quando vem, às vezes também, ora, pede para que esteja em paz, aí vem essas pessoas e acabam destruindo, quebrando, furta tudo o que pode. E é complicado, é uma situação que acho que já passou da hora de ser resolvida em Barretos. Em nota, a prefeitura afirmou que foram definidas estratégias junto ao comando da Polícia Militar para buscar coibir furtos no Cemitério Municipal da Paz, destacando que é preciso combater energeticamente as ações criminosas que vêm ocorrendo dentro do Cemitério Municipal. E apresentou o plano de combate com atividade delegada que atuará no cemitério em turnos de 12 horas, das 18h às 6h da manhã. E no período diurno, haverá a presença da Ronda Municipal, vigias e, se possível, uma guarda armada, estando o cemitério guardado por 24 horas. E os criminosos que estão praticando essas violações e os receptadores dos produtos que estão sendo furtados precisam ser capturados e levados à justiça. Finaliza a nota da prefeitura.